Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone dançou funk pra 30 mil pessoas no palco! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta da Gi! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Se inscreva no canal! E aí